Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, santo de Israel, ô glória, ô glória a Deus, ô glória a Jesus, nuvado, enaltecido, engrandecido seja o teu nome, Pai, ó Senhor da glória, Deus eterno, Deus maravilhoso, tu és santo, tu és santo, tu és sublime, tu és poderoso, Pai, a ti, somente a ti, rendemos o louvor, a adoração, a exaltação, a glorificação, porque tu és Deus, tu és Deus, tu és rei, tu és Senhor, tu és Deus em cima do céu, embaixo da terra e debaixo da terra, só tu, só tu, só tu, só tu, ó Pai, merece o nosso louvor, ó Pai, estamos aqui rendidos, ó Pai, rendidos na tua presença, humilhados, ó Pai, diante do Senhor, crendo, confiando, acreditando na tua mão, na tua piedade, na tua misericórdia, na tua compaixão, aqui estamos, ó Deus, aqui estamos, ó Pai, nesta ocasião, nesta oportunidade, Pai, ó Deus amado, Deus eterno, neste momento, a suplicar a ti, a rogar a ti, a pedir a ti, ó Pai, o teu manifestar, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção agora, agora, agora Deus, Deus eterno, Deus maravilhoso, ó Pai, aqui estão, ó Pai, cada uma dessas pessoas, ó Pai, elas estão pedindo as mais diversas coisas, ó Pai, rogando a ti, pela tua benevolência, pela tua compaixão, pelo teu favor, pelo teu amor, pela tua piedade, mas elas querem, ó Pai, de forma específica, ó Pai, a tua visita, ó Senhor, rogamos pela tua visita, Jesus, vem visitar a cada uma delas, ó Pai, vem visitar a cada uma delas, assim como tu visitou, ó Pai, o Pai de Sansão, e disse, ó Pai, que a sua esposa teria um filho, e ele seria Nazírio de Deus, ó Pai, assim como o Senhor visitou Maria, ó Pai amado, e disse que ela seria a escolhida para conceber o Salvador, ó Pai amado, assim como o Senhor visitou Israel, lá na terra do Egito, lá na terra do cativeiro, lá, ó Pai, na escravidão, nas densas trevas do desprezo, ó Pai, tu visitou ali Israel, ó Pai amado, Pai eterno, e a tua palavra está recheada, ó Pai, com as mais diversas passagens, com os inúmeros exemplos de homens, mulheres, que foram visitados por ti, ó Pai, nesse momento, aqui estamos, ó Senhor, nessa oportunidade, para pedir a tua visita, Senhor, vem visitar, ó Pai, a cada um de nós, Senhor amado, visita esta pessoa agora, ó Pai, porque a tua presença, quando se faz real, a mudança, a transformação, a libertação, a restauração, então visita, visita essa pessoa agora, ó Pai, visita essa pessoa, Pai, nesse momento, em nome de Jesus, visita, Pai, visita, Senhor, visita agora, em nome de Jesus, visita ela agora, Pai, visita ela agora, Senhor, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, vem, ó Pai, vem, vem sobre ela, Pai, vem sobre cada uma delas agora, nesse momento, Pai, vai visitando, vai visitando, Senhor, visita, Pai, visita agora, Deus, ó Senhor amado, nós rogamos a ti, nós suplicamos a ti, ó Pai, vem visitá-la, visita, ó Pai, visita, visita agora, visita agora, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita, Pai, rogamos a tua visita agora, Deus, visita, visita, visita cada vida, cada família, cada pessoa, cada sonho, cada objetivo, visita, visita, rogamos a tua visita, em nome de Jesus, crendo, confiando, acreditando, em nome de Jesus, visita, 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 em nome de Jesus, vitória, 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 bênção, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus.